Olá, você acompanha agora as principais notícias desta quarta-feira dia 9 de setembro. Advogado do ex-presidente Lula vira alvo da Lava Jato. O juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, aceitou denúncia do Ministério Público Federal e tornou réu Cristiano Zanin. Bretas também autorizou mandados de busca e apreensão na casa e no escritório do advogado. A operação é baseada em delação premiada de Orlando Diniz, ex-dirigente do Sistema S, que engloba a Fecomércio, Sesc e Senac. Diniz é acusado de pagar a escritórios de advocacia por serviços que nunca foram prestados. Em nota, Cristiano Zanin disse considerar a busca e apreensão em sua casa e escritório mais uma clara tentativa de intimidação. Diz ainda que o juiz Marcelo Bretas é notoriamente vinculado ao presidente Jair Bolsonaro e sua decisão, no caso, está vinculada ao trabalho desenvolvido em favor de um delator assistido por advogados ligados ao senador Flávio Bolsonaro. Sobre os contratos com o Sistema S, diz Zanin, de acordo com o laudo elaborado em 2018 por auditores independentes, todos os serviços prestados a Fecomércio Rio de Janeiro pelo meu escritório entre 2011 e 2018 estão devidamente documentados. Por fim, a nota ressalta abuso de autoridade de Marcelo Bretas, juiz federal, que não teria competência para tratar de pagamentos de uma entidade privada. Marcelo Bretas também aceitou denúncia contra outros 25 advogados, entre eles os de Wilson Witzel, governador afastado do Rio de Janeiro. Frederico Wassef, que já divulgou para a família Bolsonaro, também foi alvo de busca, mas não se tornou réu. E Renan Calheiros disse que vai processar Deltan Dallagnol por danos morais. Calheiros tomou a decisão depois que o Conselho Nacional do Ministério Público puniu o ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba por interferência na eleição do Senado em 2018. Renan Calheiros era um dos candidatos à presidência da casa e foi alvo da campanha contrária de Dallagnol pelas redes sociais. O procurador foi punido com censura, o que deve pesar nos outros oito processos administrativos que correm contra Dallagnol no CNMP. O teste da vacina de Oxford contra a Covid-19 é interrompido depois que voluntário apresentou efeito colateral. Esse voluntário é do Reino Unido, mas por precaução, testes foram suspensos no mundo todo, inclusive no Brasil, onde 5 mil voluntários já foram vacinados. O laboratório AstraZeneca anunciou que os testes serão retomados depois que seja descartada a hipótese de que a inflamação apresentada pelo voluntário esteja ligada à vacina. E a Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a imunização em massa contra o novo coronavírus só acontecerá em meados de 2022. Numa coletiva pela manhã, a cientista-chefe da organização diz que a expectativa é de que os resultados dos testes das vacinas sejam concluídos no início de 2021 e que as primeiras imunizações serão restritas. A população, portanto, deve se manter disciplinada para evitar a Covid-19. Em uma última notícia, o chefe do Serviço de Inteligência do Exército Brasileiro morre de Covid-19. O general de Brigada, Carlos Augusto Fecuri Cidreão, de 53 anos, estava internado. Fecuri foi um dos membros da missão humanitária que esteve no Líbano em agosto. A análise dessas notícias você acompanha às três horas da tarde ao vivo no Bom Para Todos. Eu te espero. Até lá.